Vai, ah, 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 vai, ah, 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 vai, ah, 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 vai, ah, ah, ah Elas são safadas, sabem que o bonde é forte Ela pisca xereca quando o Rossi sente a glock Rossi sente a glock Rossi sente a glock Que o bonde anda trajado Cristão, áudio, tu guinai Ai, ai, vai, senta na pica do pai Ai, senta na pica do pai Ai, senta na pica do pai Machuca, machuca, piroca do pai Machuca, machuca, piroca do pai Ô mulher, fica de quatro, do jeito que satisfaz Ah, vai, ah, 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 vai Ah, 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 vai, ah, 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 vai Senta na pica do pai Senta na pica do pai Vai, ah, 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 vai, ah, ah, vai, ah, 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 vai, ah, 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 ah Elas são safadas, sabem que o bonde é forte Ela, ela pisca a xereca Quando o Rossi sente a glock Rossi sente a glock Rossi sente a glock Que o bonde anda trajado Cristão, áudio, tu guinai Ai, ai, vai, senta na pica do pai Ai, senta na pica do pai Ai, senta na pica do pai Machuca, machuca, piroca do pai Machuca, machuca, piroca do pai Ô mulher, fica de quatro, do jeito que satisfaz Ah, vai, ah, 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 vai Ah, 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 vai Ah, 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 vai Senta na pica do pai 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 E VoxFest